Fala galera, aqui quem fala é o Thiago, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal Nessa nossa jornada a dois é de aprender inglês em casa E galera, para quem está chegando agora, eu estou compartilhando o meu processo de aprendizado do inglês E estou mostrando todos os passos que eu estou fazendo Atualmente eu utilizo dois métodos, eu faço o Duolingo Eu acho um aplicativo muito bom para quem está começando do básico Eu acho ele um dos gratuitos o melhor E o segundo método eu estou lendo textos em inglês Pego o texto, pego a tradução e escuto um nativo lendo esse mesmo texto Eu repito isso muitas e muitas vezes E vou anotando as palavras que eu não conheço Anoto elas e verifico a tradução e vou estudando Faço isso durante uma ou duas semanas E foi mais ou menos isso que eu fiz no vídeo anterior, há umas duas semanas atrás Eu peguei o texto, li para vocês a primeira vez Não tinha lido a tradução, nem escutei o áudio Só li o texto para vocês verem como está a minha pronúncia no inglês e o nível que eu estou O que eu vou fazer agora, eu vou reler esse texto novamente Porém agora eu já estudei ele e sei mais ou menos Eu acho que está um pouquinho melhor do que anteriormente Eu vou colocar o texto aqui na tela para vocês acompanharem, vamos lá Everybody sees me today in the position I'm in, a fast growing company They don't really understand the story and the struggle behind my success Where I've come from and read what it takes to achieve success My story starts like many others around this world It starts unfortunately growing up in poor situation I grew up in a pretty youth area, being poor And I think there is nothing worse in life than growing up poor In the face of people having everything Galera, dá para perceber a diferença do primeiro texto para esse agora O primeiro estava lixo, esse aqui está um lixo também Mas está um lixo melhor que o primeiro lixo Ou seja, bom, dá para ver a diferença do primeiro texto para esse Eu gostei muito dessa forma de estudar, de ler o texto em inglês Escutar o áudio, ver a tradução e repetir isso várias vezes Eu acabei aprendendo as palavras, a pronúncia das palavras, a pronúncia da frase inteira Que é diferente de palavras Anteriormente eu lia aqui I am in Um inscrito me falou que é I'm in Mais ou menos isso, né? Eu não sei falar direito, mas é bem diferente de I am in É I'm in I'm in E isso eu não sabia, né? Eu fui escutando o texto várias vezes e com as dicas de vocês eu consegui aprender O interessante desse texto aqui é que ele não é um texto para quem está começando no estudar inglês Não é um texto básico É um texto comum da língua inglesa que você encontra em qualquer lugar Então tem palavras aqui que são realmente difíceis mesmo Para você que está querendo aprender inglês eu recomendo muito esse método Você lê o texto, a tradução junto com o áudio e repetir o processo várias vezes E anotando as palavras que você não conhece Por enquanto é isso, galera Dêem joinha no vídeo para ajudar na divulgação Para chegar a mais pessoas que querem aprender inglês Se inscreva no canal se você quiser acompanhar essa jornada e aprender inglês junto comigo E aí E aí E aí E aí Tchau.